Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, estamos chegando. Olá minha querida região metropolitana de Campinas, Nilson Araújo a partir de agora, aqui pelo canal que mais cresce do nosso país, mas mundialmente também falando. Quero agradecer a você que nos acompanha todos os dias aqui no Jornal da TV SBN. Hoje é dia 5, é hoje é quinto dia útil, né? Para muitos, dia do cascalho, não é isso? Bom, você vai participar aqui junto comigo pelo nosso WhatsApp 997-8244-26, vai interagindo conosco, enviando denúncias, problemas no seu bairro, na sua rua e também, claro, você vai se inscrever aqui no canal, vai compartilhar o nosso programa de hoje, clique no gostei e ative o sininho. Minha gente, atenção, daqui a pouquinho mais informações para você. Olha aí, recanto das andorinhas, as condições das estradas. Olha, tem uma árvore que caiu lá na melônia, não foi isso? Uma árvore, a Defesa Civil esteve hoje lá pela manhã, precisa da remoção dessa árvore. Olha, por pouco não aconteceu nenhum acidente, graças a Deus, hein? Graças a Deus. E também os moradores, né? Os motoristas que pedem providências quanto ao acesso ali da região da Zona Sul, Parque Eldorado, Santa Rita, Jardim Paraíso. Você quer saber mais? Então fica comigo dentro de instantes. Essas e muitas outras informações para você. Até já! Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões, truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Olha, atenção os moradores lá do Recanto das Andorinhas. Perdem providências quanto à entrada principal lá do, né, do condomínio de chacras. Olha aí, ali perto da fábrica que faz, né? Fabrica lá, milho, é isso, né? Agro, Rochelle, é a principal, não tem erro. Chacras, Recanto das Andorinhas. Põe imagens para mim aí, olha aí. Você vai observando. Olha aí, a situação está difícil, hein? Quando chove, gente, isso é motivo da chuva, claro. E quando chove, isso piora, piora. Os motoristas relatam que para transitar, passar ali com os seus veículos, tem que fazer manobras, hein? E uma diferente da outra. Às vezes um veículo tem que esperar o outro, né, para passar. E isso pode ocasionar acidentes, provocar graves acidentes. Sem condições de uso. O motivo das estradas, como eu disse, de estar desse jeito, é devido às chuvas que caíram no início desse ano, hein? E como está chovendo. E o tempo está meio que... Chove ou não chove, né? O tempo está escuro. Olha aí. E a gente pede providências, então, para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Atenção, vamos socorrer. Vamos socorrer os moradores do Recanto das Andorinhas. Põe imagem da árvore, Josué. Agora vamos lá para... Continuamos, né, no Recanto das Andorinhas. Situação da árvore na rua Benedito Meloni. Galhos sobre a fiação. Olha aí. Galhos sobre a fiação. Eles estão pedindo a poda das árvores. Já tem protocolo de dois anos. Mas essas imagens, veja aí, ó. Caiu essa árvore na rua Benedito Meloni. Quase que provocou um acidente com uma pessoa que estava passando ali. Olha o porte da árvore. São árvores antigas, né? Árvores antigas. E você vê aí a situação, né, pra remoção, né? A Defesa Civil esteve lá hoje pela manhã pra supervisionar, pra verificar, analisar essa situação. E é uma baita de uma árvore, hein? Uma baita de uma árvore. Na Benedito Meloni, não só nessa rua, mas nas outras também, é necessário a poda, né? Fazer o serviço de poda de árvore em toda extensão do bairro ali, né? Em todo o condomínio de chacras do Recanto das Andorinhas, né? Porque, olha aí, se acontecer um acidente, de cair de cima de um veículo, pode acontecer. Eu lembro lá em, acho que foi em Paulínia, né? Vinhedo, Vinhedo. Eu lembro que no ano passado, né? Uma árvore que o proprietário pedia, pedia, fez um monte de protocolo pro município de Vinhedo. Aí, o que aconteceu? Um carro tava passando na rodovia e a árvore caiu em cima do carro. E tinha criança dentro do carro. Por sorte, não aconteceu nada mais grave. Parece coisa boba, né? Quando nós falamos de, às vezes, você pedir pra prefeitura, pedir pro município fazer lá, né? O levantamento de copa de uma árvore ou a poda, parece coisa boba. Mas pode acontecer uma tragédia, claro, né? Pode acontecer uma tragédia tanto com árvores que nem essa aí, que você tá vendo na imagem. Às vezes, uma calçada que precisa de manutenção também. Pode ocorrer acidentes gravíssimos e até fatal. Nossa, meu soraújo, mas você tá exagerando. Não tô exagerando, não. Não tô exagerando por... Você deve tá pensando aqui porque não é com você, né? Mas se acontecer um acidente com você, você vai ser o primeiro a reclamar. A falar, ah, mas por que que não fizeram isso antes, tal, né? Aí vão tentar achar um culpado. Mas não é. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, né? Os departamentos competentes, CPFL. Afinal de contas, a CPFL também tem uma parcela de responsabilidade aí dos fios que estão entre os galhos, né? Os galhos. A prefeitura tem que ter uma parceria com a CPFL pra que eles façam a poda entre os fios, né? O risco de acidentes é enorme, é muito grande, muito grande mesmo. Vamos lá pra Zona Sul agora. Zona Sul, Santa Rita, Parque Eldorado. Recanto, Jardim Paraíso. Isso. Jardim Paraíso, olha aí, ó, a situação da estrada. Essa é uma travessa que tem ali, né? É uma travessa que dá acesso aos bairros Jardim Eldorado, Paraíso, Santa Rita e também o Mariana. Os moradores pedem providências quanto à melhoria neste trecho que serve de acesso aos bairros que eu citei e adjacências também, né? Está tudo cheio de buraco, veja aí a situação e isso dificulta a passagem de pedestres e veículos, né? Olha aí. Hoje nós estamos falando de estrada aqui no Jornal da TV SB Notícias, né? Mostrando a realidade e a dificuldade que passam aí quem mora em condomínios, em regiões de chacras, sítios, né? Da área rural, dentro da cidade, que tem esses acessos, né? Sem falar que lá no Recreio Paraíso também a situação lá está lastimável. Fui chamado lá pela moradora Cláudia e a Dona Maria. Eles também pedem providências. Quer dizer, início de ano choveu muito, a gente sabe, choveu muito. Mas não adianta só fazer de um lado e deixar o outro assim, né? Põe imagem da estrada, Josué. Põe imagem. Olha aí, ó. E dificulta, né? E com isso não é só o fato de, às vezes, danificar o seu veículo, não, né? Ah, eu estou preocupado porque vai... Se não arrumar a estrada, vai estragar, danificar aqui o meu veículo. Não, perigo até de assaltos, né? De pessoas abordarem aí o seu veículo, né? Porque ele vai ter que andar lentamente nessa travessia aí, ó. Então a gente pede para que o município dê uma atenção nessas regiões que nós citamos aqui no Jornal da TV SB Notícias. Eu quero agradecer o carinho da Janaína. Alô, Janaína! O lado recanto das andorinhas. E a Dona Inês e o seu Carlão. Conhece a Dona Inês e o seu Carlão, Josué? Você já comeu lá um feijãozinho, um macarrãozinho, né? Eles lá, né? É, Josué, hein? Bate duro, Josué. Maria Conceição, um abraço para você, Maria! A Shirley Romualdo, a Elisabeth Donato, a Antônia Teodoro, Cristiano Kelly, Cleusa Santos, Márcia Regina. Abraço, manda um abraço, a Márcia está falando. É, para minhas netas que estão hoje aqui. É, a Larissa e a Júlia. Ô, Larissa, Julinha! Netas da Márcia Regina, lá do bairro Sartori. Um abraço para vocês aí, tudo de bom, tá? Isso, a galera aí no YouTube, ouvindo também aí, assistindo pelo YouTube e Facebook a nossa live. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. Na segunda-feira a gente volta, se Deus quiser, com mais informações de prestação de serviço para você, tá bom? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Valeu!